As pessoas, elas não entendem que elas não são a mente delas. Quatro motivos que detonam a nossa energia. Quatro coisas que fazem com que a gente não atraia aquilo que a gente quer e atrapalha a nossa prosperidade. Então, a primeira coisa que faz a gente adoecer, lembrando sempre da base, tudo no universo é energia, absolutamente tudo. A roupa, nosso corpo, nós, a minha voz, a tela, computador, absolutamente tudo é energia. Então, se tudo é energia, tudo vibra e tudo tem uma frequência. E a primeira coisa que pode nos adoecer é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele vem de antenas de rádio, televisões, celulares, computadores, do carro, de absolutamente tudo que emana eletromagnetismo. Qual que é o problema do eletromagnetismo? O eletromagnetismo, que vem desses lugares, tem uma frequência praticamente mono. Ela é única, ela é igualzinha. E ela vibra numa frequência específica. E ela só fica ali. E o nosso corpo não é assim. Além da gente poder emanar a frequência que a gente quiser, simplesmente pensando e emocionando com aquilo, é assim que a gente emana. Nós temos a frequência do cérebro, a frequência da pele, a frequência das unhas, a frequência do coração. Cada coisa bate numa frequência. E quando você tem o eletromagnetismo, o que acontece? Aquela frequência fica perto de você. Uma coisa legal, por exemplo, é ter cobre. Isso aqui são fios de cobre que eu deixo perto do computador. Eu fico muito no computador. Eu estudo 10 a 12 horas por dia. Então, eu fico muito perto do computador. Ouço audiobooks, leio livros aqui, tudo perto. Então, eu tenho fios de cobre perto do meu computador para que não fique isso vindo para mim. E aí, o que acontece? Pelo a gente ter muitas frequências, esse eletromagnetismo fica em cima da gente, atrapalhando a nossa frequência e ficando uma frequência mais específica e fraca. Então, a gente começa a atrapalhar, atrair o que a gente deseja, começa a ficar doente. Isso pode causar doença, como câncer, como um monte de coisa. Então, como que faz para a gente curar isso? Nos conectando com a nossa essência. E qual que é a nossa essência? Essência, natureza. Nós somos seres naturais e viemos da natureza e o nosso corpo vai voltar para a natureza. Tanto que, quando a gente morre, o nosso corpo se transforma em alguma coisa que nasce novamente. Até porque tudo no universo, nada se destrói, tudo se transforma. Nada se cria, nem nada se destrói. Tudo se transforma em alguma coisa, tá? Então, o que você poderia fazer para equilibrar novamente e retornar à sua essência? Andar descalço na terra, na grama, ir para a praia, no lago, ir em algum lugar que tenha natureza. E você vai se conectar com aquilo, encostar na árvore, encostar na grama, sentar, se conectar literalmente com a sua essência, com a natureza. Isso faz com que a sua energia seja totalmente equilibrada. Você já percebeu que quando você vê uma imagem, por exemplo, de uma cachoeira, de uma praia, de uma fazenda, de um lugar que seja a natureza, você até olha para a foto assim, você fala assim, Ah, que delícia, né? Que paz que traz aquilo, né? Em compensação, quando você vê uma foto, por exemplo, de São Paulo, ou de usinas nucleares, dá uma certa tensão. Toda vez que você vê uma foto no Instagram de uma praia linda, de um lugar assim, não dá aquela coisa tipo, ah, que delícia. É porque você está se vendo, literalmente. Tudo que tem na sua pele, tem na terra. Tudo que tem no seu osso, tem na rocha. Tudo que tem no seu sangue, tem no mar. E você é feito de natureza. Por isso que nós comemos coisas materiais para continuar materializado. Por sermos natureza, nós comemos coisas materiais para se tornar materializado. E se essas coisas, eu vou entrar mais em detalhe nisso, mas se essas coisas não forem naturais, vai fazer mal para o seu corpo natural, tá bom? Então, a primeira coisa é excesso de eletromagnetismo, né? É a poluição eletromagnética que faz com que a gente vibre em frequência que a gente não quer e acaba atraindo aquilo que não deseja. A segunda coisa são as toxinas. O que são toxinas? Toxina é tudo aquilo que não deveria estar no seu corpo e foi colocado. Como metal pesado, como alimentos transgênicos geneticamente modificados. Ou seja, se você é um ser natural e come alguma coisa que não é natural, a genética do negócio modificou. Então, ele era assim. Ele modificou. E agora não encaixa mais. Antes era assim, ó. Encaixava perfeito. Seu corpo sabia o que fazia com aquilo. utilizava vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas, gorduras e água, por exemplo, encaixa perfeito. Se você muda a molécula, se você muda ele geneticamente, ele não encaixa no teu corpo. Seu corpo não reconhece. Começa a inflamar. E por ele ser parecido, que ele só está modificado, o seu corpo, a sua proteção autoimune ali, né? A sua imunidade começa a lutar contra aquilo e ataca não só ele, como ataca tudo que é parecido com ele. E é nesse momento que é criado a doença autoimune. A sua imunidade começa a lutar contra você e atacar. Tiroidite Hashimoto e outras trocentas doenças aí que acontecem. Tudo porque o seu intestino está detonado porque você está comendo coisas ruins e os seus probióticos não estão bons, que são as suas proteções dentro do organismo, tá bom? Então, eliminar toxinas, eliminar alimentos sujos, alimentos transgênicos, alimentos de rua, alimentos de saquinho, sabe? Descasque mais e desembale menos. As toxinas, elas vão destruindo o nosso corpo. E não é só necessariamente aquilo que a gente come uma toxina, mas aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. A nutrição, nós nos alimentamos, lembra? Tudo é energia. Então, nós nos alimentamos não só daquilo que a gente coloca na boca, mas daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê. Se você assiste televisão, por exemplo, pra mim, não presta, pra mim, não é uma coisa boa, porque eles manipulam. Não é à toa que chama a programação do dia, pra programar você. Quanto mais vezes você vê televisão e vê lá coronavírus, assassino, matando milhões de pessoas, doença, pessoas roubando, olha só a frequência que você tá entrando. Você tá se alimentando disso o tempo todo. Todas as vezes que você ouve uma música de frequência baixa, por exemplo, eu vou beber até cair, minha mulher me largou, não sei o que, tem músicas aí, sofrências, que só falam de coisas ruins, né? Não que sertanejo seja ruim, tá? Eu adoro sertanejo, adoro clássico, canto músicas românticas, só que existem músicas e músicas, e existem letras que são perigosas, porque como você tá ouvindo às vezes sem prestar atenção, ela tá no automático e vai entrando no seu subconsciente, e você começa a vibrar na frequência de uma pessoa, que é traída na frequência de uma pessoa, que é largada e etc. Então, quando você ouve a música lá, você até se emociona com aquilo, e voltou, Marília Mendonça, você já viu que a Marília Mendonça só fala de traição e volta pra mim e não sei o que? Não é uma crítica a ela, mas as letras que são colocadas em relação a isso, tá? Lembrando que eu gosto desse tipo de música também, só que você tem que tomar cuidado pra não ficar demais. Poluição musical, poluição sonora, poluição de televisão, tá? Tomar cuidado com as pessoas com quem você convive, diga com quem tu andas e te direi quem és. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, porque essas pessoas vão estar falando o tempo todo na sua cabeça, e você acaba entrando nessa frequência que essas pessoas estão. Então, é muito cuidado com isso, tá? Se preocupar com o que você coloca dentro de você, literalmente em todos os aspectos. O terceiro motivo pra gente adoecer e que detona a nossa frequência é a desnutrição. E a desnutrição é o contrário da toxina, né? Só que a toxina é ter algo no seu corpo que não deveria ter. E a desnutrição é não ter algo que deveria ter. Nós precisamos de água, de gorduras, de lipídios, né? De aminoácidos, de vitaminas, minerais. Tudo isso a gente precisa dentro do nosso corpo pra que ele seja formado e continue vivo, continue experienciando a vida. Lembra que nós estamos aqui pra experienciar, evoluir e contribuir. E quanto mais a gente experiencia, mais a gente evolui, quanto mais a gente evolui, mais a gente contribui. Quanto mais a gente contribui, mais a gente evolui. Quanto mais a gente evolui, mais a gente experiencia e assim sucessivamente. E a Diane tá falando que não assiste TV há mais de cinco anos. Show de bola. Eu tenho 18 anos que eu não vejo televisão e foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Eu tive tempo pra ler muitos livros, tive tempo pra estudar, tive oportunidade de pensar fora da caixa, literalmente. Porque quando você assiste televisão, a televisão está te entregando algo pronto. Você já viu um filme? Comenta aí pra mim. Você já viu um filme onde você se emocionou no filme? Você já viu um filme onde você ficou tensa porque era um pouco agressivo? Você já viu algum tipo de filme assim? Ou de novela? Isso acontece porque o nosso consciente parece que ele se apaga no momento que você tá vendo televisão. E isso faz com que o seu subconsciente fique aberto. E o seu subconsciente é o que faz toda a diferença. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23, 7. O que isso quer dizer? Que no fundo do seu coração, que é o subconsciente, que é emocional, ele vai refletir do lado de fora, nessa vida que a gente chama de vida real. A vida real, na verdade, é espiritual. Isso aqui é um reflexo da nossa vida espiritual. Então, tudo que tem dentro do seu subconsciente é o que vai ser refletido através da sua consciência. Então, quando você vê esse tipo de coisa, de televisão, etc., você acaba se contaminando com isso. E a desnutrição é não colocar o que a gente precisa. Então, quando você tem uma alimentação, de preferência, com baixo carboidrato, não é zero carboidrato, mas baixo carboidrato, com mais gorduras boas, ômega 3, com proteínas de qualidade, isso faz com que o seu corpo se regenere e se mantenha. Para você ter uma noção, eu já fui gordo. Eu já tive 85 quilos. Hoje eu estou com 64. E eu emagreci 14 quilos em apenas 8 semanas, no momento que eu descobri todo esse sistema, todo esse esquema de alimentação, nutrição, toxina, como que funciona. Eu rejuvenesci, se você ver minhas fotos antigas, você vai ver que eu rejuvenesci uns 10 anos e nunca estive tão bem. Eu estou melhor hoje fisicamente, mentalmente, em todos os aspectos, do que quando eu tinha 18 anos. De quando eu tinha 20 anos, há 20 anos atrás. Tanto que eu até montei um curso que se chama Empoderadamente Magra, para as pessoas que querem emagrecer com rapidez, com segurança e com saúde. É um curso cientificamente comprovado, onde eu mostro cientificamente como emagrecer, o que você comer, e eu inventei lá, por exemplo, receitas como pão, hambúrguer, pizza, refrigerante saudável, e outros doces, barra de chocolate, sorvete, tudo o que você deseja comer no dia a dia, só que sem fazer mal, porque quando você come gordura hidrogenada, milho transgênico, trigo, qualquer trigo é um lixo, geneticamente modificado, e no Brasil todos são, e a gente praticamente não tem acesso a um trigo de qualidade aqui, são pouquíssimos lugares. Aliás, quem leu o Barriga de Trigo aí, sabe do perigo que é. Eu tirei trigo da minha vida, tirei algumas coisas, nunca mais comi, e hoje tem o corpo que eu desejo. Eu não engordo um grama há cinco anos, um grama, sabe? Não engordo. Eu posso comer o que eu quiser, e olha que eu como mais de cinco mil calorias, eu e minha esposa, a gente come muito, e quem vê a gente sabe que a gente é magrelo, a gente está seco, com o corpo todo definido, com o corpo saudável. Então, a terceira coisa é desnutrição, é não colocar aquilo que você necessita no seu corpo, tá? E a quarta coisa mais importante ali, talvez, que tudo é mental, é o desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, eu acho que a maior doença que existe hoje nas pessoas é esse desequilíbrio, é a falta de inteligência emocional. O que acontece hoje com este desequilíbrio emocional? As pessoas, elas não entendem que elas não são a mente delas, não existe passado, e não existe futuro. Não importa o que aconteceu com você, o que importa é como você reage àquilo que aconteceu com você. E na maioria das vezes, nada aconteceu ainda, mas a gente está imaginando alguma coisa ruim do que gera medo. E o medo, existem dois tipos de medo. O medo verdadeiro, orgânico, que é aquele medo, por exemplo, de um leão te atacar, de você cair do prédio, de você atravessar a rua e o carro te matar, por isso você presta atenção e olha para os dois lados. Esse medo é saudável e natural, mas existe um medo que a maioria das pessoas sentem que não faz sentido nenhum, que é o medo mental. O medo mental nada mais é do que a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada. A imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada. E existe uma coisa incrível na nossa mente que o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Se você está imaginando, é real. E aí você fala assim, ué, mas se eu posso imaginar coisas ruins, eu também posso imaginar coisas boas. E se ele não sabe o que é certo, errado, passado, futuro, tudo para ele é agora e é real. Tanto que se você fechar os olhos agora e imaginar uma coisa ruim, na mesma hora suas emoções vão modificar e você vai liberar hormônios que vão te deixar para baixo e você vai ficar triste porque o seu corpo ele não sabe diferenciar o que é passado e futuro. E aí o que acontece? É nesse momento que Jesus, por exemplo, nos ensina vigiai e orai. Vigiar é vigiar a sua mente, não a vida dos outros, não a vida do vizinho, não a vida da família, mas vigiar a sua mente. É a única coisa que você precisa vigiar. E orar é focar e descobrir o que você quer, colocar essa imagem na sua cabeça e agradecer por já ter aquilo que você deseja e não ficar implorando ou pedindo para Deus. Deus não precisa que você fique implorando e ele te deu o livre arbítrio de você escolher e fazer o que você quiser na sua vida. Então, não há necessidade de você pedir para ele, mas você já tem tudo que você precisa. Então, se você já tem tudo, você não tem que pedir, você tem que agradecer, porque quando você agradece, você faz a graça descer até você, que é o que você deseja, o que você quiser. E quando você reclama, você clama pelo aquilo que você está reclamando, você clama para aquilo acontecer de novo, ou seja, quando você está reclamando, geralmente é de algo ruim. Então, você está clamando para aquilo acontecer novamente. Os nossos quatro pontos que tiram a nossa energia, energia eletromagnética, toxina, desnutrição e desequilíbrio emocional. E o que fazer? Tudo o contrário. Lembra? Polaridade. Positivo, negativo. Então, se eu estou com um excesso de eletromagnetismo, eu tenho que ir para a natureza, que é a minha energia compatível, perfeita. Se eu tenho toxina, eu preciso tirar essas toxinas do meu corpo. E se eu tenho desnutrição, eu preciso colocar nutrição. Primeira coisa para parar toxina é parar de colocar, porque o seu corpo é inteligente, ele tira. Você pode ajudar com vários aspectos, mas o seu corpo ele tira. Se você parar de ficar sujando. e desnutrição é colocar a nutrição naquilo que você precisa, você precisa entender. Fazer um curso, ir no nutricionista, no nutrólogo, alguém que possa te orientar. Beijão para vocês, que bom que vocês gostaram, fico feliz, gratidão a todos, excelente noite. Me segue lá no Instagram, Luiz Gamonal, segue no YouTube, vocês verem todos os vídeos, tem música lá também. E reveja essa live várias vezes, vai ter muita coisa aí. Grande abraço, até mais. Tchau.